Nesta videoaula eu vou ensinar você a cadastrar horários, então vamos lá. Eu sempre vou partir da tela inicial do software, nós vamos em cadastro, horários, aqui no horário eu recomendo vocês a cadastrarem sempre um horário padrão e deste horário começar a cadastrar os demais. Vamos lá, nós temos aqui um horário padrão, se eu clicar em cima dele, ele vai abrir para mim toda a configuração deste horário. Então nós vamos configurar um novo horário, assim eu posso explicar para vocês o processo e o passo a passo. Venho aqui, incluir novo horário, vou dar um nome, então vamos colocar lá horário do Andrews, do funcionário Andrews, lembrando que aqui eu estou criando para um funcionário, mas eu posso criar para um setor geral, tipo administrativo, RH, oficina, setor de peças, crio aqui um grupo de usuários, de funcionários que usam este horário. Horário de segunda-feira, das 8 às 11, às 13 horas, saindo da empresa às 18. Então, entrada às 8 horas, sai para o almoço às 11, volta às 13 horas e encerra o expediente às 18 horas. Vou marcar aqui horário compensado, que vai passar a valer a carga horária total. Então esse funcionário tem que cumprir neste dia uma carga total de 8 horas. Venho neste campo aqui embaixo e clico em copiar de segunda a domingo. Ele vai repetir este horário para todos os dias. No domingo, eu venho e incluo como folga. Clicando em cima do domingo, ele vai mudar a escala para folga. No sábado, eu posso deixar como extra, ou eu posso incluir, neste caso, como o funcionário trabalhou apenas 5 dias, 8 horas, totalizando 40 horas semanais, eu posso incluir aqui que ele vai entrar às 8 horas e sair às 12 horas, no sábado. Então venho e deleto esse outro horário. Basta colocar em cima e pressionar a tecla delete. Assim já está concluída a escala do funcionário. Basta eu salvar. Nós temos agora dois horários, horário padrão e horário do Andrews. Como que eu faço a vinculação desse horário ao funcionário? Volto na tela cadastros, funcionários, entro no funcionário Andrews, venho nesta aba dados genéricos e seleciono aqui em horário, horário Andrews. Seleciono salvar. Nesta tela de recalcular batidas, você seleciona a partir de que data você quer aplicar este novo horário. Neste caso, eu posso colocar aqui dia 26. Ele já vai recalcular todo o horário que este funcionário marcou neste período em cima deste horário que nós acabamos de cadastrar aqui, que é o horário Andrews e em cima deste horário cadastrado aqui nesta tabela. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.